Má, 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 mais uma É apanhando o que se aprende, né? E é bebendo que segura o coração machucado Loqueta Music, os melhores lançamentos Você me deixou e o coração agora dói demais Dói demais, dói demais Mas o mundo girou, não deu valor e agora corre atrás Não dá mais, não dá mais Adeus pra você, que só me fez sofrer Bye, 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 bye Adeus pra você, que só me fez sofrer Bye, 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 bye Sabe quem é? Sabe quem é? É os Playboy King No beat Mito DJ Mito DJ Dói demais, dói demais Mas o mundo girou, não deu valor e agora corre atrás Não dá mais, não dá mais Adeus pra você, que só me fez sofrer Bye, 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 bye Adeus pra você, que só me fez sofrer Bye, 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 bye Adeus pra você, que só me fez sofrer